Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição. E desde já eu quero pedir perdão para vocês, porque ontem, sem querer, eu acabei falando uma passagem bíblica errada. Eu até fui corrigida aqui nos comentários. Peço mil desculpas, porque assim, eu estou passando por uma transição de carreira. Então, desde a semana passada, que estou passando por um treinamento intenso o dia todo, a noite ainda eu vou estudar. Então, quando eu vou gravar a lição, eu já estou muito exausta, muito cansada. E assim, de verdade, Deus sabe que o que eu tenho no meu coração é o desejo sincero de falar da palavra dEle, de modo íntegro e verdadeiro. Então, assim, peço desculpas pela passagem errada. A passagem que eu li ontem, onde Deus nos chama para ser santo, é 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Então, assim, mesmo cansada, eu gravo a lição com muito amor e carinho, por amor a Deus, a vocês e a esse ministério. Agora, vamos continuar a lição de hoje? De início, já fala para nós conversarmos a respeito da santidade. Como é que é a santidade para mim e para você? Como é viver em santidade, mesmo numa sociedade contemporânea? Para mim, ser santo é ser separado, é estar com o mundo, mas não participar da concupiscência do mundo. É estar aqui, nessa terra, mas não se corromper com ela. Lógico que nós vamos pecar, nós vamos cair, mas que possamos nos arrepender e sermos puros de coração, ter comunhão com Deus e viver para Ele não negociar de modo algum os nossos princípios. Ser como José, que estava no Egito, mas o Egito não estava em seu coração. Ser como Daniel, que mesmo estando na Babilônia, não deixou-se corromper. Isso é ser santo, isso é viver em santidade. Tem pessoas que falam que Deus está moderninho, como por exemplo, agora é permitido fazer sexo antes do casamento. Isso não é verdade, querido, querida. Deus não se moderniza em relação à mudança de caráter. Deus, Ele é único, Ele jamais muda. E logo abaixo da lição, tem algumas passagens para eu e você lermos e logo após nos faz uma pergunta para respondermos. Qual é a relação das passagens com o texto-chave de Salmos, capítulo 33, verso de 6 a 9, da lição dessa semana? Quando vamos para todas as passagens, no geral, elas falam do poder da palavra de Deus. Ele fala e tudo passa a existir. Jesus fala e até o mar, até o vento, tudo lhe obedece, a natureza lhe obedece. Por isso que devemos sempre acreditar na palavra de Deus. Ele jamais mente. Que hoje eu e você possamos decidir ser muito santos, nos entregar para Deus, para Jesus e confiarmos plenamente em sua palavra, porque eles são íntegros, sinceros e jamais iriam mentir para mim e para você. Jesus logo, logo está voltando. Então que hoje a minha sua decisão seja de sempre sermos santos, de sermos separados, de buscarmos a sua presença e fazermos a sua vontade. Que as pessoas possam olhar para mim e para você e sentir que nós somos diferentes. Sentir que podem confiar em nós, porque nós somos fiéis a Deus e assim somos pessoas discretas e sábias. Vamos orar? Querido Deus, obrigada, porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que jamais mente, um Deus que podemos confiar plenamente. Ensina-nos a fazermos sempre a sua vontade e o seu querer. Santifica-nos nas tuas verdades. Que possamos sempre, meu Deus do céu, ler a sua palavra, orar e permanecermos em conexão com o Senhor. Também toque no coração de nossos amigos, familiares, vizinhos, que eles possam sentir a sua presença. Nos dê um dia em sua bondosa companhia. Pedimos isso e desde já lhe agradecemos no doce nome de Jesus. Que o Senhor possa lhe dar uma quarta-feira muito, muito abençoada. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.